É o item de número 1, relativo à homologação parcial do resultado e a edificação do objeto do leilão número 4, denominado A-4, de 2017, que é destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. O diretor-relator, Tiago de Barros Correio. Bom dia a todos. Então, o leilão A-4, de 2017, foram negociados 2.202 lotes de 0,1 megawatts médios cada, que perfazam um total de 39.113.822,4 megawatts hora ano, ao preço de venda de R$ 144,51 por megawatt hora, totalizando um valor comercializado de R$ 5,652,428,635,80. Era um bilhão mesmo. E o valor do deságio médio foi de 54,7%. A energia foi comercializada por agentes detentores de 25 empreendimentos, duas eólicas, 20 solares fotovoltaicas, duas pequenas centrais hidrelétricas e usina termoelétrica biomassa. Por considerar a inversão da ordem de fase de habilitação e julgamento do leilão e da entrega da documentação de habilitação, a Comissão Especial de Licitação, com fundamento no relatório de análise de documentos de habilitação, de 2 de março de 2018, habilitou 10 agentes vendedores e detentores da titularidade de 21 empreendimentos, cuja decisão foi materializada pelo despacho nº 483, de 2 de março de 2018. No relatório, a Comissão recomendou a homologação parcial do resultado e a adjudicação do correspondente objeto do leilão. As vendedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Assim, após recorrido o prazo legal e diante da agência de recursos contra o despacho nº 473, a Comissão encaminhou os autos para a decisão superior da diretoria colegiada. A Comissão, por constatar a inadimplência intrasetorial de determinadas distribuidoras em violação ao dispositivo do edital, recomendou o posterior encaminhamento do processo à superintendência de fiscalização econômica financeira para apuração das responsabilidades de eventual aplicação de penalidades. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação e a adjudicação do objeto do leilão nº 4, de 2017, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Contrado-se da análise da proposta apresentada pela Comissão Especial de Leilões, de homologação parcial do resultado e adjudicação do objeto do leilão nº 4, de 2017, e um conjunto de proponentes vendedoras desses certames. A tabela abaixo 1 a 5, as tabelas 1 a 5, detalham o resultado do leilão 4, de 2017, por agente vendedor e comprador e por produtos, totalizando 25 empreendimentos. Então, na tabela 1, a gente tem os vendedores que negociaram energia no leilão 4, produto quantidade, 30 anos. Na tabela 2, os vendedores que negociaram energia no produto de disponibilidade biomassa, 20 anos. Na tabela 3, os vendedores que negociaram energia no produto de disponibilidade eólica, 20 anos. E na tabela 4, os vendedores que negociaram energia no produto de disponibilidade solar, 20 anos. A tabela 5 mostra os compradores de energia que negociaram no leilão 1-4, então são as distribuidoras. Após a instrução processual consubstanciada no relatório de análise da documentação de habilitação, a CEL encaminhou o processo para apreciação da diretoria, indicando que 10 agentes vendedores e atentores de titularidade de 20 empreendimentos atenderam plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no leilão, remanescendo somente 4 empreendimentos pertencentes ao consórcio solar do Sortão, formado pelas empresas Esticom, Empreiteira, Constituição do Brasil e Sertão Brasil Energia Solar, EIRELI, em relação ao qual existem pendências de documentação, que posteriormente podem ser habilitados, e a gente traria então a habilitação e a homologação do resultado para o bloco. A CEL habilitou as vendedoras responsáveis pelos 21 empreendimentos e recomendou a homologação do resultado e a adjudicação do leilão 4 às respectivas vendedoras para início de suprimento em 1º de janeiro de 2021. E a comissão justificou a recomendação, informando que as vendedoras habilitadas possuíam a documentação conforme as requisitos estipulados no edital e estavam adimplentes com as obrigações setoriais. A CEL apontou ainda que a concessionária CEA, Companhia de Eletricidade do Amapá e CEAL, Companhia Energética de Alagoas e a CEPISA, Companhia Energética do Piauí, na condição de compradoras no certame, se encontrava inadimplente com as obrigações setoriais de que trata a resolução normativa anual 538 de 2013, em desacordo com o disposto no item 2.1.2 do edital, razão pela qual recomendou que fossem apuradas as responsabilidades, se for o caso, explicadas as penalidades cabíveis. Dessa maneira, por considerar a recomendação emanada pela CEL, julga-se adequada a homologação parcial do resultado e a correspondente adjudicação do objeto do leilão número 4, bem como a determinação à SFF para que a pura responsabilidade se aplique as penalidades cabíveis às compradores que aparentemente infrigiram o edital. Então, com o fruco nessa análise, considero que, com o processo 48.500.003.807.2017, dígito 46, voto por homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão número 4, 2017, determinar o leilão número 1-4, 2017, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2021, na forma da minuta anexa de aviso de homologação e adjudicação, e determinar a apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidades pela SFF as concessionárias de distribuição compradoras, a CEA, a CEAL e CEPISA, em face da inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2.1.2 do edital, eu voto. Em discussão? Diretores, cabe uma observação a respeito da realização do leilão número 4, 2017? Talvez não seja esse o momento para encaminhar uma solução neste processo. Entretanto, eu gostaria de relatar que, na edição do leilão, a CEA foi uma das empresas que fez a maior declaração de necessidade de energia. E, pelas próprias regras do leilão, que não contrata uma usina pela metade, então, quando chegou no atendimento da carga, tinha uma usina grande que estava pela metade. Então, concluiu-se o atendimento de toda usina. E grande parte dessa energia, mesmo sem ter sido declarada pela CEA, foi alocada pela CEA. Em outras palavras, a CEA contratou mais do que 50% da necessidade dela, sem ser da gestão da CEA. São as regras do leilão que levaram a essa situação. O assunto já foi tratado em algumas reuniões, mas fica aqui o alerta de avaliar como solucionar esse problema, porque, hoje, a empresa está com a quantidade absurda de energia fruto das regras do leilão. E, para o futuro, fica a observação de que avaliar como nós vamos tratar isso. Um ponto a ser observado é o seguinte. Da forma como está, toda a alocação de energia é distribuída entre os participantes do leilão, levando a essa situação que está acontecendo com a CEA hoje. Uma alternativa, ratear entre todas as distribuidoras do Brasil, de acordo com o seu mercado proporcional. Assim, você minimizaria o problema. Eu gostaria de levantar a questão, mas temos que avaliar o meio de solução e a forma de resolver. Eu concordo com a sua observação. Até acho que, mais do que uma reflexão, acho que deve ser feita uma encomenda para, de fato, endereçar isso. Claro que não depende só da ANEL, tem lá as diretrizes do leilão, mas interagir com o Ministério, porque eu diria que levou a uma situação que, certamente, quem vendeu não queria vender tanto para a CEA, e a CEA não queria comprar tanto. Então, certamente, a regra do leilão levou a uma distorção que eu acho que, nas próximas edições, precisa ser corrigida. Eu acho que você tem toda a razão. Não sei também qual é a melhor forma, mas isso, certamente, as equipes devem debruçar sobre o assunto e encontrar uma forma de atenuar uma situação que pode ter sido até um extremo, porque é uma concessionária pequena, mas eleva uma, vamos dizer assim, uma sobrecontratação em um patamar que é extremamente complicado para a empresa mitigar. Então, eu acho que para as próximas edições isso precisa realmente ser endereçado. No leilão a menos quatro, desse ano, 2018, está sob minha relatoria, tem uma proposta encaminhada pelo Ministério para endereçar o assunto. Está em fase de discussão, mas o problema já está mapeado. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão 4, 2017, denominado A, menos 4 de 2017, para o início de suprimento em 1º de janeiro de 2021, na forma da anexo minuta de aviso de homologação e adjudicação. Também decidiu por determinar a apuração de responsabilidades e a eventual aplicação de penalidades. Essa determinação é para a SFF, a eventual aplicação de penalidades às concessionárias de distribuição compradoras, no caso, a CEIA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, e a CEPISA, a Companhia Energética do Piauí, em face da inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2.1.2 do edital. Próximo item.